A 34ª Sessão Ordinária realizada na Câmara de Vereadores de Rolim de Moura para as Deliberações e Trabalhos Regulares ocorreu na tarde da última segunda-feira conforme regimento da Casa. Então tinha um conflito dentro da legislação e nós votamos hoje com a emenda proposta pela Comissão de Orçamento votamos para que o prefeito possa a partir da manhã pagar aqueles dividendos que desde o mês de agosto não pagavam. Então ficou-se resolvida com essa votação dessa matéria com a emenda proposta e regularizamos a situação com o efeito financeiro 1º de agosto. E também votamos a abertura de crédito do FITA e também um convênio com o governo federal para a construção de ponte na Avenida Capibari. E as outras matérias foram a abertura de conta, prestação de conta com o DETRAN e as demais também para suprimento de folha de pagamento dos servidores municipais como indenização também. Um projeto de lei do vereador Roberto Diniz voltou à Câmara a pedido do Executivo para que fosse votado o veto. O prefeito vetou esse projeto de lei que eu tenho comigo que era de suma importância para o município de Rolim de Moura tendo em vista que o município não tem nenhuma regra até hoje, não existia uma regra de como seria colocada a pavimentação asfáltica. Essa lei trazia o sentido centro-bairro. Todo asfalto que vir para o Rolim de Moura teria que obedecer o sentido centro-bairro. Inclusive fazer essas ruas que ficaram para trás. Eu acredito que as pessoas, o prefeito mesmo, acha mais fácil, prefere não ter regras para que coloque o asfalto onde for mais fácil ou onde tiver algum parente, alguma pessoa que interessa ao prefeito de atender aquelas pessoas. Infelizmente não tem, foi tirado e eu acho muito difícil a gente conseguir derrubar esse veto. Servidores públicos municipais das escolas Polos estavam presentes e aguardavam a votação de regulamentação da gratificação dos servidores que o executivo teria transformado em auxílio e não foi pago. E agora está retornando novamente, em vez de auxílio, criou-se a lotação que já existia antigamente. E por isso eles estão acompanhando, porque no mês de setembro eles não receberam nem auxílio e nem gratificação. Após a sessão ordinária, o presidente da Câmara convocou todos os vereadores para uma sessão extraordinária. Nós tínhamos as contas do prefeito do ano 2010, do exercício ainda, Chão Serraia, para ser votada. E a comissão de orçamento, ela preparou o relatório para apresentar o plenário. O relatório do Tribunal de Contas era favorável às contas de 2010 e o tribunal demora em encaminhar essas contas ao plenário. E nós temos um prazo para votar e elas não podem ficar sem votação, porque a votação final é da Câmara. Obrigado.